Oi amigos, o prof está morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos fazer mais uma atividade, aonde vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês, porque nós vamos colocar uma música. Aqui na nossa sala, nós não vamos ter o barulho da música, mas em casa vocês podem colocar, tá ok? Nós vamos fazer uma atividade onde envolva o equilíbrio, a atenção, um pouquinho da coordenação entre direita e esquerda e juntamente com a ginástica, nós trabalhamos todos os dias, tá certo? Então vamos ver bem certinho agora como que nós vamos fazer, ok? Vamos lá então amigos, olha só, pode ligar a música, tá certo? E junto com isso nós vamos começar a correr, esse vai ser o primeiro passo, tá certo? Vamos lá então? Faça de conta que o prof está ouvindo a música e nós vamos correr pelo canto da sala. Vai para um lado, sem trombar com o papai e com a mamãe. Não pode, você pode se deslocar para a direita, para a esquerda, de costas. Quando a música parar, parou, o prof vai pedir para vocês fazerem o quê? Coloquem somente um pé no chão. Equilibrou. Isso. Voltou a correr de novo. Correndo, vai para um lado, vai para o outro. Mais uma vez. Parou a música. Somente o bumbum agora, ó. Equilibrando. Muito bem. Novamente. Vamos lá. Nós temos um tempinho para acordar e continuar correndo. E vai passando até lá. Cuidado para não trombar com o papai e ele com a mamãe. Foi de frente, foi de costas. Voltou. Coloquem as duas mãos no chão. Prof, como que eu vou fazer isso? Usa a parede. Olha só. Colocou as duas mãos no chão e... Pronto. Tirou o pezinho. Voltou de novo. Correndo, correndo. Para lá, para cá. E vai e vem. Agora eu quero ver. Olha só. Os dois pés no chão e uma mão. Muito bom. Vamos voltar de novo. Correndo, correndo. Para lá e para cá, dentro da sala. Ou no quarto. Cuidado para não trombar na mesa nem na cadeira. Mais uma vez. Um pé no chão. Um pé no chão. Um joelho no chão. E o outro pé também. Isso. Vamos lá. Voltou a correr de novo. Para frente e para trás. Agora eu quero ver só a barriga no chão. Olha só. Deitou e... Barriga. Lembra? Parecendo que está caindo do paraquedas. Muito bom. E para finalizar, vamos ver quem consegue. Continua correndo, 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 correndo. Colocou as duas mãos no chão. Os dois pés no chão. Barriga para cima. E muito bom. Valeu? E muito bom. E muito bom.